Vídeo 2. Vídeo 2 dessa aula de quinta-feira. Voltamos, portanto, no slide 6, falando do assunto relativo a técnicas de levantamento planimétrico. Veja, no primeiro parágrafo, a poligonação, que deve ser isso, é um dos métodos para determinar coordenadas de pontos em topografia, principalmente para a definição de pontos de apoio planimétricos, certo? Então, essa é uma forma de a gente fazer o caminhamento para elaborar, para coletar medidas das coordenadas dos pontos no terreno, tá perfeito? A medida daqueles pontos que receberam estacas no terreno, certo? Esse procedimento é chamado de poligonação. O nome poligonação, somente o nome, ele já remete para nós a ideia de poligonal. O que vem a ser poligonal? Veja, em matemática, o termo poligonal, ela remete a uma figura qualquer que tem número de lados, que tem muitos números de lados. Então, uma figura com quatro lados, por exemplo, que seria um exemplo de um lote, que tem os quatro lados ali certinho, você tem um quadrado ou um retângulo. Acima de quatro lados, cinco lados, nós já temos um pentágono. Seis lados, um hexágono. Então, esses são exemplos de poligonais. Uma poligonal de seis lados é um hexágono, por exemplo, certo? Então, no caminhamento topográfico, a gente vai obtendo medidas que são relativas a muitos lados, né? A muitos lados daquela nossa área que está sendo estudada. No parágrafo segundo, veja, uma poligonal consiste em uma série de linhas consecutivas, né? Nós podemos entender isso como lados, né? Uma série de lados, ou uma série de linhas, de uma forma mais simples, linhas consecutivas, onde são conhecidos os comprimentos e direções obtidos através de medições em campo. Então, a gente faz as medições, a gente faz aquele estaqueamento no campo, na nossa área, e obtemos medidas de distância angular, medidas dos ângulos e também medida das distâncias lineares de um ponto ao outro. Nós obtemos isso no campo, certo? Então, isso é o que nós chamamos de uma poligonal em topografia, tá? No parágrafo terceiro, nós vemos aí. O levantamento de uma poligonal é realizado através do método de caminhamento, percorrendo-se o contorno de um itinerário definido por uma série de pontos, medindo-se todos os ângulos, lados e uma orientação inicial. A partir destes dados e de uma coordenada de partida, é possível calcular as coordenadas de todos os pontos. Então, o que isso significa? Inicialmente, os nossos pontos no terreno, das nossas estacas, elas estão ali e nós as identificamos com as coordenadas de um referencial, de um ponto inicial e de um segundo ponto, tá? E, a partir disso, fazemos o caminhamento, obtemos as distâncias angulares e as medidas lineares de uma estaca à outra, né? Tal qual está no nosso terreno, que a gente está estudando, certo? Aí, apresentado no slide, é apresentado um exemplo de caminhamento na topografia. O ponto inicial, nós chamamos de OPP, é o ponto que nós iniciamos o nosso trabalho, né? E aí, nós temos uma poligonal com uma, duas, três, três segmentos de linhas, né? Um relativo ao segmento OPP-P1, é um segmento que está aí, vocês podem ver no slide da figura 7, ou figura 6, não me lembro. No slide 6, nós temos um segmento relativo ao ponto 1, que vai do ponto 1 ao ponto 2, depois, finalmente, ele termina do ponto 2 ao ponto 3, tá certo? Método de irradiação. No slide 7, nós temos aqui, portanto, falando sobre a norma brasileira NBR 13.173, né? Elaborada pela BNT em 1994, que classifica as poligonais em três tipos, tá bom? São três tipos, a poligonal principal, a poligonal secundária e a poligonal auxiliar. Bom, primeiro, sobre a poligonal principal, veja que a poligonal principal, ela é aquela que determina os pontos de apoio topográfico de primeira ordem. São os primeiros pontos, os pontos principais do nosso levantamento topográfico. A nossa poligonal secundária é aquela que apoia nos vértices da poligonal principal e determina os pontos de apoio topográfico de segunda ordem. Então, essas são poligonais que já vêm a seguir, que nós chamamos de secundárias. E as poligonais auxiliares, que nós definimos como uma poligonal que, baseada nos pontos de apoio topográfico planimétrico, tem seus vértices distribuídos na área ou faixa a ser levantada, de tal forma que seja possível coletar, direta ou indiretamente, por irradiação. Então, é um procedimento de levantamento, método da irradiação. Através desse procedimento, nós fazemos a interseção das ordenadas sobre uma linha de base, os chamados pontos de detalhe julgados importantes, que devem ser estabelecidos pela escala ou nível de detalhamento do levantamento. Então, são três níveis de detalhamento do nosso levantamento topográfico. Um chamado poligonal principal, outra poligonal secundária e a outra poligonal auxiliar. No vídeo a seguir, nós continuamos desse ponto a partir do slide 8. Perfeito? Até o próximo vídeo.